Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com um videozinho de Assassin's Creed Valhalla Beleza? E no vídeo de hoje, galera, a gente vai atrás de mais um dos membros da Ordem, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente vai atrás desse aqui, o Torno, beleza? Aqui diz, ó, derrote o campeão de dados encontrado na hospedaria de Buckingham No norte de Oxfordshire Eu encontrei aqui a única cidade, a única cidade não, eu encontrei a cidade de Buckingham, não sei o que que fala ali Beleza? Em Oxfordshire, beleza? No norte aqui mesmo Ó, tem essa linha aqui, né? Então, tem esse rio cortando, eu acredito que seja exatamente aqui E o único mestre de dados que tem é esse aqui, já marquei Vamos nessa, eu já deixei aqui do ladinho, na verdade Tá, aqui não é uma cidade hostil, então tá de boa Queria pedir pra você também, se você é novo no canal, inscreva-se, por favor, deixa um like e um comentário Porque ajuda bastante na divulgação do canal, beleza? Primeiro link na descrição aí, tá nosso Discord Ok Estou lá há quase 24 horas E... Cadê o cara, mano? Ele tá aqui dentro E também a gente tá na Twitch, agora também, beleza? É, twitch.tv barra Caio Barba Acho que é essa moça Ah, Orlog Venha jogar uma ou duas partidas Acho que é essa moça Vamos em frente, então Quanto entusiasmo Não sei jogar isso, nunca joguei Não sei como funciona Mas vamos tentar derrotá-los Derrotá-la Tá, a face da moeda determina quem joga primeiro Vamos de cara Eu jogo primeiro Você é o primeiro a jogar Face de rolagem Rolar dados Beleza O machado causa um de dano O escudo... O escudo, não O capacete bloqueia um A flecha causa um Esse aqui bloqueia um Esse aqui rouba Aquela ficha ali usada Ficha usada para Oferenda, para invocar Graças divinas E aqui obtenho Tá, então a gente tem aqui Um bloqueio A gente tem um bloqueio e Cinco danos Isso Seleciono os dados E daí O que eu faço? Causar um de dano, tá Ah, vou colocar tudo Ah, dava para jogar de novo Vou com esses Fase de rep... Nessa etapa Cada... Contém uma ficha Nossa, ela tem quase todos Tem uma ficha Dela Tá, eu não... Literalmente não entendi Mas tá bom Vamos ver Interessante Confirmar Selecione dados Tá, dá para a gente colocar Então Um desse Um desse Um desse Um desse E este Cara, literalmente não entendi Mas tá bom Vamos nessa Selecione graça divina Esse aqui é graça divina? Cause dois de dano Eu acho que eu vou perder Tá Não há fichas suficientes Rolar dados Cara, é dificinho isso aqui, mano Rolar dados Ela não colocou nada Cara, não sei jogar isso aqui Vamos ver o que ela vai colocar Não colocou nada de novo Tá Vamos ver Nossa, ela roubou um monte de mino Tá Caraca, olha quantos Eu só tenho dois Colocar esse E esse E esse Agora ferrou Dificinho isso aqui, hein Olha lá Ela vai roubar todas as minhas fichas Cinco de dano Nossa, só dei um de dano Roubou três fichas minhas Ativou o bagulho Perdi Eu vou tentar ganhar dela Derrota total Não se cobre tanto Orlog é um jogo inconstante Vamos mais uma vez Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar ganhar dela aqui E daí assim que eu ganhar A gente volta, beleza? Porque isso aqui faz parte do jogo Então faz parte do nosso objetivo Então A gente precisa ganhar Pra poder ter mais Dicas Sobre o próximo Carinha lá Beleza? Prepare o tabuleiro Vamos de novo Então Já voltamos Olha Você é excelente Vamos mais uma vez Chega Já chega De Orlog por hora Galera Fiz umas três, quatro vezes Pra conseguir aqui Que a gente ganhou ali Ganhamos Os dados Que a gente precisa Para o próximo Próxima dica Aqui, né São três dicas Investigue a câmera A câmera selada Na área de Ianton Iaton Bar 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 A leste de Oxfordshire De Oxford em Oxfordshire Tá, então é aqui na cidade mesmo Câmera fechada Será essa? Na cidade de Oxford Cadê? Oxford é aqui, ó Câmera selada É aqui Isso, né? Isso, na área de Iaton Bar 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 Lá mesmo Então Vamos nessa Será que tá muito longe? Tá a Um quilômetro Mais ou menos Dá pra gente Atravessar o rio E ir cavalgando Até lá Cara, até encontrar Até entender Aquilo ali É bem chatinho Confesso pra vocês Até entender o jogo Mas Deve uma hora que eu me fez Ali E taquei ele Amachadado em tudo E ganhei Mas tá bom É legal Pra você Perder algumas horas Ali jogando Entender Tudo Vai um tempinho Mas eu gostei Do joguinho de dados Bem da hora Enfim Vamos nessa Vamos ver se a gente Encontra mais uma pista Vamos ver se vai ser Mais tranquilo de encontrar Tem um javali aqui do lado Acho que a próxima pista Deve tá Bem tranquila Que isso Ah, um javali Mais um aqui Não sei quanto tempo Eles vão me seguir Já saíram Já Beleza Vambora Caraca Quanto movimento Né Movimento na câmera Mais alguém aqui Não, né Beleza A gente já tá chegando Inclusive aqui A 300 metros 200 metros A terra Renderizando Aí Bom A gente precisa Encontrar uma câmera Selada Aqui então Inclusive a gente fez Uma missão Aqui próximo Né Ó Acho que é aqui Do ladinho É É aqui Ó Preciso encontrar Alguma coisa Pra gente Atirar ali E queimar Aqui ó Esse daqui Com certeza Vai dar Esse daqui É o único lugar Que tá selado Né Então Eu acredito Que seja Aqui mesmo Derrubou Né Derrubou Beleza Esperar o fogo Passar Entrar aqui Deixa eu Usar o olho De Odin Ver se não tem Nenhum bicho Nada Ok Câmera selada Estamos aqui Já tá aparecendo Aqui ó Na nossa esquerda A pista Mas a gente tem Um baú lá também Vamos pegá-lo Também né Provavelmente Precisa Dessa chave Que está Aqui ó Meio escuro Aqui né Beleza Show Apenas couro E aqui A gente tem Essa pedrona Temos duas coisas Pra pegar aqui Beleza Esse é o máximo Que eu consigo trazer Já nos basta Temos um mapa Do tesouro E aqui O nosso A nossa pista Lá O torno é Musel Vamos ver Onde ele está E já Passar a faca Nele né Aqui está Musel Herdeiro De que Ele diz Do que ele diz Herdeiro Do que ele diz Tá Ele pode ser encontrado Consertando Navios Perto da doca Em Lá onde a gente estava Buckingham Em Oxfordshire Beleza Eu vou marcar aqui Mas a gente já sabe Onde ele Onde a gente pode Encontrar ele Tirei uma fotinha Aqui Uma pint screen Pra gente poder Usar de Usar de Como fala Esqueci Mano Cadê o Locard Locard Aqui É lá que a gente Precisa ir Então A gente vai ter Que voltar Fazer toda Essa caminhada De volta Pra gente Poder usar De Eu esqueci O nome De capa Do vídeo Mas está bom Nosso cavalinho Já está ali em cima Já dá pra gente Pegar ele E Vazar ele Pra lá Beleza Então Chegando lá A gente volta Com o vídeo Belezura Bom galera A gente já está chegando Aqui nele Já voltamos Pra cidade Aqui Já vamos Chegar Eu marquei Um outro lugar Aqui Esse do dados Só pra eu saber Onde era a cidade Porque Tinha desmarcado Aqui no mapa Pra mim Mas enfim A gente já vai Encontrar ele Está a 80 metros Aqui na frente Enquanto isso A cidade vai Renderizando Olha lá Já apareceu E aqui está ele Oi Mais um membro Da ordem Capturado Ou morto Vamos ver A choradeira dele Agora Ele vai nos dizer E A gente vai liberar Já Um daqueles Cinco principais Lá pra encontrar O pai Outro a gente Já liberou Então No próximo vídeo A gente vai Atrás desses Últimos dois Quer dizer No próximo vídeo A gente vai Atrás de um deles Ele será rei Um dia Pelo que dizem Ele não é nenhum Alfred Eu menti para todos E ninguém nunca saberá Contarão histórias De um homem bom Que serviu ao senhor Sua Rugar Caminha com uma nova fera Foi Então agora ele vai Nos dar pistas Do próximo Olha lá A Lira Que é Tatfrid Tatfrid Vamos ver assim Vamos ver aqui Já temos os dois Inclusive eles são Bem parecidos Então a gente vai Atrás De um deles No próximo vídeo E Matando os dois A gente vai conseguir Descobrir quem é o pai E aí sim Finalizar a história Completa De Assassin's Creed Valhalla Beleza galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis